Eu me chamo Lorem Prota, não gosto que chame de Lorena, que senão parece minha mãe brigando comigo. Eu tenho 26 anos, eu sou baiana, nascida e criada em Salvador. Eu sempre participei de um grupo de dança, né, que é bem famoso no YouTube. Então eu já tinha todo um esquema preparado pra mim ali. Então eu já tinha a coreografia pronta, eu só chegava lá e gravava. E querendo ou não, isso que desencadeou, eu percebo dessa maneira, toda a minha carreira. Assim, reconhecimento, fãs e tudo mais. Quando eu saí desse grupo, eu me vi meio que perdida, assim. Eu tava já no Faustão, trabalhando no Faustão, mas eu tava saindo da onde eu nasci, praticamente, né. Como se vocês estivessem mudando de cidade natal, assim. Então eu falei, caramba, eu não tô participando de um lugar que é a internet, que é onde eu nasci. Eu tô na TV só, mas as pessoas estavam cobrando aquilo. Então os fãs que eu já tinha adquirido começaram, Lore, você precisa fazer alguma coisa no YouTube, você não pode sumir, gente que te acompanha no YouTube e tudo mais. E aí eu falei, ah, vou fazer sozinha então. No grupo que eu tava, já pegava as coreografias prontas, já tinha gente pra filmar, já tinha gente pra editar. Então não tinha um trabalho, eu realmente tive que imersar ali naquele conteúdo, entender como é que funcionava a questão de gravação, de edição, de coreografia, enfim. E comecei a pedir ajuda às pessoas. E aí eu comecei a gravar, tive uma enxurrada de críticas, assim, no início. Que eles estavam acostumados a ver uma coisa perfeita já pronta. Foi um momento de construção incrível pra mim como artista, de meter a cara mesmo, de não ter medo. Eu vejo que eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho medo. Arrisco mesmo as coisas. E eu tive muita ajuda dos meus fãs. Eles falam, Lore, agora você precisa botar gente pra dançar com você. Tá dançando sozinha, gente, quer você com mais gente. E eu comecei a entender o que é que eles estavam me pedindo, sempre lendo os comentários. E o mais complicado pra mim, como virginiana, é não ter uma rotina. Porque eu sou muito metódica, muito organizada. A gente vê a Lore como um polvo. A gente fala, Lore, você é um polvo. Porque, assim, não é só ser dançarina. Aí eu danço, aí eu tenho que ver a coreografia, eu tenho que ver o figurino que vai estar na coreografia, eu tenho que ver a edição, a música que os fãs querem. Aí pula pra parte de publipost, por exemplo, que a gente trabalha bastante no Instagram. Quais marcas que valem a pena serem associadas à imagem da Lore. Como é que vai ser legenda, como é que tá a edição da foto. Aí vem pra vídeo de conteúdo de Instagram também. Aí vem presença, aí tem campanha. Aí tem Lore como garota propaganda de marcas também que vem crescendo, graças a Deus, muito. Aí tem presença, aí tem presença com dança. Aí vem o infantil. Então, aí tem programa de TV que, graças a Deus, eu consegui também já alcançar isso. Aí aparece Lore cantando e... Enfim. A rotina de trabalho é louca. Muito, muito correria, assim. Porque na minha equipe, graças a Deus, eu venho formando uma equipe bem grande, assim. Eu tô conseguindo administrar melhor a minha carreira. Termina que eu organizo tudo mesmo, assim. Tudo passa por mim. Do financeiro ao que tá sendo fechado. Eu gosto de ter esse controle. Primeiramente, assim, eu vejo se é um produto que eu usaria. Eu não faço produtos que eu não uso. Eu gosto muito de me atrelar marcas que passam em bem-estar. Eu faço marcas de chá, marcas de fitness. Então, são coisas que eu gosto, que envolvem dança, que envolvem saúde, que é o que eu gosto de passar pro meu público. E quando é um produto que eu não conheço, eu peço pra mandar uma remessa pra minha casa. Aí eu consumo. Vejo se eu gosto e todos os produtos que eu faço propaganda, eu utilizo. É ter verdade. É você realmente consumir, é você realmente indicar e não fazer aquilo ali só pela grana, sabe? E ter um contato melhor com você mesmo. Ver se é seu perfil, se você gosta, no caso eu, né? Se eu utilizaria. Então, esse é o básico que a gente faz uma triagem antes de chegar pra gente. Eu não gosto muito de explicar o que é que eu faço. Por exemplo, você é o quê? Eu não me falo assim, porque eu não me vejo, tipo, cantora ou dançarina. Então, eu vou chegar pro cara e falar, então, eu danço, eu canto, eu tenho um programa na TV. E aí o cara fica assim, acho que ela tá se achando um monte. Ou então, ela vai ficar parecendo que eu tô meio que querendo mostrar muito. Eu não gosto dessa sensação. Ter uma consciência, em primeiro lugar, que você está influenciando pessoas a comprar produtos ou até dividir a sua vida com aquela pessoa, você precisa ter um pouco de consciência, parar um pouco antes de fazer o que você tem que fazer e de como você comunicar aquilo também. Então, por isso que a gente tem um cuidado muito grande sobre marcas, sobre como me vestir, como me posicionar, o que falar, o que não falar. Se eu vou pra uma festa, mostrar que eu tô na festa ou não mostrar que eu tô na festa, como isso vai repercutir. Então, tem que ter um cuidado hoje em dia, assim, em relação a isso. Eu xingava muito, brincando, não era nada muito pesado, sabe? Mas, assim, soltavam uns palavrões, assim, no Instagram, brincando, assim, com a galera mesmo, meus pais, enfim. E eu comecei a receber alguns e-mails do tipo, e aí que eu comecei a perceber a quantidade de crianças que me acompanhavam, dos pais. Lori, você é massa, mas tá xingando muito, minha filha vê seus stories. Eu acho que a partir desses e-mails que eu comecei a receber, eu comecei a tomar um pouco mais de consciência do que eu poderia expor na internet e do que não expor. Então, a gente fez um show infantil, no dia das crianças. A prefeitura de Salvador me convidou e falei, caramba, eu não tenho música, eu não tenho... Como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz show pra infantil. Eu faço o show da Lori, que era um show direcionado pra galera mais velha. E lotou! Tipo assim, de uma maneira surreal. Isso eu já percebia as crianças indo pro meu show, mas eu não entendi a proporção daquilo. Depois que a gente fez esse show, aí meu empresário falou, Lori, você precisa trabalhar com infantil. Primeiro que tem uma lacuna muito grande no infantil. Não existe pessoas trabalhando tanto direcionadas pra elas. Principalmente gente que canta, né? Porque antes da minha época eu tinha Sandy e Júnior, Xuxa, Angélica, Kelly Key, Felipe de Lom. Era muita gente trabalhando pras crianças e hoje em dia a gente vê um espaço bem vazio, vamos dizer. Aí eu falei, mas não tem música pra dançar. Ele, não, você vai ter que cantar. Cantar não vou não, ele vai. Aí eu fui no fono, enfim, a gente começou com esse processo. Foi um processo bem difícil pra mim. Aí eu fui nesse show, aí eu comecei a fazer as músicas e a gente veio com a ideia de fazer O Fantástico Mundo da Lori, que é um musical, onde eu danço, canto e atuo. E aí eu falei, a gente precisa fazer um canal voltado pro infantil. Por que não colocar o infantil dentro do canal que eu já tinha? Porque querendo ou não, eu amo dançar no geral. Então eu não vou deixar de dançar um funk, eu não vou deixar de dançar um pagode, um axé. E infelizmente, né, hoje temos algumas músicas mais pesadas. Eu tento não colocar, hoje, músicas tão pesadas no canal. Mas eu não tenho como botar o infantil misturado com o adulto. E aí o pai deixar lá vendo infantil, daqui a pouco entra num funk que o pai não quer que a criança veja. Então eu falei, vamos fazer um canal direcionado pro infantil. A gente coloca tags, coisas pra criança. Então tem lá eu fazendo slime, tem várias coisas legais. E músicas, e dança, tudo pro infantil. Que o pai pode ter a certeza que deixar lá no meu canal do infantil vai estar. Tipo, seguro, não vai sair ali do que ele pode esperar, né, pra o filho dele. Bom, o que mudou na minha vida, na minha carreira, depois do YouTube, eu falo que é tudo, assim. Porque eu nasci do YouTube, né. Hoje, na minha rotina, na minha agenda, eu preciso destinar tempo para o YouTube. Tanto pro infantil, quanto pro adulto. Ele é o que faz a minha propaganda pras pessoas. É ele que leva o meu trabalho até as pessoas, até as marcas. Pra poderem me reconhecer e falar, caramba, eu quero essa menina fazer uma presença. Eu quero essa menina com a marca comigo. Não passa pela minha cabeça, até então, parar de fazer o YouTube pra focar em alguma outra coisa. Porque pra mim, com certeza, é a geração que tá chegando, que vai perdurar por muito tempo, muitos anos. Então isso mostra cada vez mais como é um meio de comunicação que vai se expandir, estar se expandindo e trazendo tantos talentos, né, pra atualidade. Então, o YouTube, com certeza, faz parte da minha vida e mudou muito a minha carreira. Então, o YouTube, com certeza, faz parte da minha vida e mudou muito a minha vida.